Temos falado em vários vídeos aqui sobre o estado de concentração, sobre o estado de meditação ou de mindfulness para empresários e para pessoas que querem melhorar a sua performance. Legal! Mas hoje nós vamos falar isso sobre como atletas de alta performance, atletas de esportes radicais, entram nesse estado de fluxo. Vamos nessa? Vem comigo! O nosso vídeo hoje, então, tem a ver, vai fazer as conexões com atletas. Mas não qualquer atleta. Atleta que pratica um determinado tipo de esporte, ou melhor, um nicho de esportes. Um nicho de esportes que colocam a vida humana em risco. Uau! Esses caras, eles conseguem acessar um estado de concentração, um estado de foco tão profundo que é a meditação, que é a intuição. Um estado de concentração que pode ser chamado também de fluxo, entrar no fluxo, entrar no flow ou mindfulness. Mas olha que legal! O nosso cérebro, ele processa milhares de informações todos os dias. Milhares de informações a todo instante. Então, quando você está praticando um esporte e o seu cérebro capta que você, para a prática daquele esporte, você não corre nenhum perigo, você ainda assim está dispersando. Tem um estudo de Harvard, se tem no vídeo passado, que ele nos demonstra que 46,9% do tempo, nós estamos fazendo uma tarefa e estamos pensando em qualquer outra coisa em 46,9% do tempo. Uau! Por que isso acontece? Porque a sua vida não depende daquilo. Quando você está praticando um esporte radical, um esporte que a sua vida depende daquilo, ou seja, estar atento, estar concentrado, estar focado, significa a diferença entre a vida e a morte, o seu cérebro, ele desliga todas as pequenas distrações, todas as pequenas dispersões, para manter o foco absoluto naquilo que vai significar, por exemplo, chegar vivo ao final daquela prática de esporte. Então, por exemplo, paraquedistas, praticantes de base jump, praticantes daquela modalidade em que o cara veste uma roupa e pula de penhascos e voa como um morcego, praticantes de esportes radicais como motocicleta de alta velocidade, Fórmula 1, ou seja, naquele momento em que a pessoa está praticando determinados esportes, skate no nível de mega rampa, ou no nível em que o cara vai executar uma manobra em que talvez a lesão não lhe custe a vida, mas lhe custe meses e meses sem praticar o esporte, surfar ondas gigantescas, como é o caso dos surfistas que dropam aquelas ondas de Nazaré, ou descer uma montanha de snowboard, uma montanha de um pico nunca antes feito. Todos esses tipos de esportes, como tantos outros que eu não citei aqui, eles exigem do praticante um estado de concentração tão profundo chamado de fluxo, entrar em um estado de fluxo, entrar em flow. Esse estado de concentração é o que nós treinamos fazendo meditação, só que nós treinamos sentados. Nós não colocamos a nossa vida em risco para desligar todas as áreas do cérebro, que são as áreas que atuam na dispersão e manter o foco em uma única coisa. Olha que legal isso. Um atleta de alta performance, no momento em que ele vai dropar uma onda e que aquela drop pode lhe custar a vida, o seu cérebro, ao perceber risco de vida, ele desabilita, ele desliga todos os interruptores, todas as chaves que demandam energia para as distrações e dispersões e coloca toda a energia, coloca todo o foco naquilo que vai preservar a vida humana, ou seja, preservar a espécie. E então o surfista, ao dropar, ele está tão focado, ele está tão conectado que parece que tudo está em câmera lenta. Isso por quê? Porque qualquer mínimo erro pode lhe custar a vida. Então o atleta, ele dropa a onda e ao chegar lá na base da onda, ele começa a perceber que o fato da vida dele ter dependido de um drop perfeito fez com que o seu cérebro entrasse em um estado de meditação ou em um estrado de fluxo. E é por isso que muitos esportes radicais geram uma sensação de vício. Ele não está viciado só no esporte. Ele acabou ficando viciado na sensação que é concentração, na sensação que é a meditação. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando os atletas estão prestes a pular de um penhasco com paraquedas na mão, saltar de um penhasco com paraquedas na mão, naquele momento que o cérebro percebe que a vida está em risco, o cérebro entra em concentração profunda. ele consegue permitir que o ser humano que está praticando aquele esporte tenha a mais alta performance nos mínimos detalhes para que ele chegue vivo no final da prática daquele esporte. Então é muito legal. Atletas de escalada que não usam nenhum recurso de corda ou de segurança, eles também conseguem acessar esse estado de concentração, esse estado de fluxo. Por quê? Porque no momento que ele está no paredão rochoso e que o cérebro detecta que não há nenhuma marra, que não há nenhuma segurança, o cérebro então, olha que legal, o cérebro desativa todas as dispersões, desliga todas as chaves de força que enviam energia para as distrações e para as dispersões. E assim você concentra mais a atenção naquilo que está fazendo. Isso é muito, muito legal. E é uma sacada. Claro que o esportista, ele não pratica, não começou a prática daquele determinado esporte para entrar em meditação, para entrar nesse estado de fluxo ou de flow, mas acaba sendo uma consequência. E ele começa a perceber isso e ele então nota que quando ele consegue se conectar plenamente, 100% concentrado, a performance dele é melhor. E então ele começa a subir o nível da dificuldade, porque isso faz com que o cérebro dele gera esse resultado de concentração e de meditação para preservar a vida. E isso também acontece em alguns acidentes. A pessoa não queria aquilo, mas ela sofreu um acidente de carro. E naquele momento, quando ela dá o relato de um determinado acidente, ela conta o quê? Ela conta que tudo parecia que estava em câmera lenta. que ela conseguiu ver o carro capotando, por exemplo, como se estivesse em câmera lenta. Isso acontece por quê? Porque o cérebro desligou todas as dispersões e focou em qualquer detalhe que fosse viável para manter a vida. Ou seja, precisamos enxergar tudo nos mínimos detalhes para preservar a vida. E então pareceu que estava em câmera lenta, porque a pessoa estava 100% focada naquilo. É muito legal. Muito legal. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Vamos falar mais sobre concentração e meditação como um requisito ou como uma técnica para performar melhor nesses esportes, mas também como uma ferramenta, como uma consequência de práticas de esportes, de altíssima performance, de altíssimo risco. Ok? Estamos juntos. Se você está curtindo os nossos vídeos, se inscreva aqui, compartilhe. Vamos falar mais sobre isso, sobre estado de fluxo, meditação em esportes de altíssimo risco. Ok? Beijo do Malakini, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera. Até! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.